Mas hoje tu ganhas um bom dinheiro, né? Tu tá valorizado no mercado de arte. Eu tô valorizado, mas agora eu preciso trabalhar muito e ficar muito atento, né? Porque hoje em dia o mercado de arte tá mundialmente também, tá muito fraco, né? Como é que foram as tuas experiências no exterior? Eu sei que tu fizeste uma individual em Roma, por exemplo. Fiz em Roma, Roma foi um sucesso, vendi tudo. Depois eu participei do... Em dólar. Em dólar. Eu participei do Salão de Maio de Paris também. E aí eu fui expondo em outros lugares, né? Mas, assim, grandes exposições ainda não surgiram. Como essa do Itamaraty, por exemplo, que aprendi uma coisa depois de muitos anos. Essa exposição do Itamaraty, eu organizei... Eu organizei não. A minha mulher organizou uma equipe. Uma equipe de gente. Aprendi que a coisa se torna muito mais fácil a gente trabalhar por equipe. Com a equipe. E cada um especializado numa coisa. E tendo uma coordenação. Porque essa minha exposição, eu lastimo o pouco tempo que houve. Porque o ambiente do Itamaraty é simplesmente deslumbrante. Quer dizer, é muito bonito tudo, né? Muito espaço, muita coisa. E a Gisela Magalhães, que morreu agora também, faz pouco tempo. Eu tenho subterraste dois, porque o Gerd Borraim fez o texto. Uau! Mas a Gisela era fantástica, assim, porque ela bolou uma exposição. E ela realizou tudo por computação, né? E programou toda ela. E foi uma exposição deslumbrante, assim, fantástica. Eu sei que o Museu de Arte aqui do Estado está querendo fazer uma retrospectiva tua. Eu gostaria. Eu estou em contato com eles. E existe uma possibilidade bastante grande de eu trazer essa exposição, que eu fiz no Itamaraty, e melhorada também, para cá. Que era a minha intenção de trazer essa exposição. Mas é uma exposição cara. E cara e o dinheiro acabou, né? Mas não são eles que te patrocina, não são eles que pagam? Sei, não, mas o dinheiro do patrocínio dessa exposição já tinha acabado. Ah, você acha que é cara, mas eu quero trazer aqui para o Sul esta aqui melhorada. Melhorada. Então fica mais cara? Fica um pouco mais cara, mas eu acho que o Rio Grande do Sul merece. E outra coisa também, eu quero ver se eu trago, ou estão editando um livro sobre a minha pintura, um livro muito bonito, que eu quero lançar junto com essa exposição. Ótimo. E eu sei, eu sei, isso é segredo. Tem uma data assinalada na agenda do diretor do Marx, em junho. Está confirmado ou não? Não está confirmado ainda, mas existem bastantes possibilidades. E o livro, quem é que está fazendo? É uma equipe também? É uma equipe lá de Brasília, é de um escritório gráfico, né? De muito boa qualidade, e o diretor do escritório foi meu aluno também, e hoje ele só faz gráfica. Interessante que tu disseste, eu aprendi com este catálogo que a gente trabalha em equipe. Aqui tu trabalhaste em equipe, até no teatro de equipe. Sim. Aqui tu trabalhaste em equipe com os novos de Bagé, no clube de gravura. Quando tu foste para Brasília, eu sei que tu levasse a gente daqui. Sim. Então, e lá trabalharam em equipe todos. Tapeçaria foi feita em equipe. A equipe também. Ah, e tu não tinha aprendido ainda? Não, porque para uma exposição dessa, precisa de uma especialização, compreendo, de gente com que são particularidades de cada pessoa, que eu nunca tinha trabalhado. Por exemplo, um sujeito especialmente na parte social, por exemplo, de convite, dessas coisas. Um sujeito só para arrumar exposição na parte estética, compreendo? Outro sujeito só para a luz, são pessoas especializadas em determinadas coisas, que simplificam, quer dizer, já que eu tinha esse pessoal, eu desligava total. Ah, o que tu gostas é de ficar atrás, sentadinho, com a equipe que trabalha. E é muito bom. Nesse projeto Cresça, que você criou em Brasília, tu criaste junto com a Ilema, tu ficava sentadinho também? Não, eu trabalhava, metia a mão, né? Sempre, sempre, quando eu estou trabalhando com a minha mulher, eu sempre, inclusive até no mural que eu fiz para a minha casa, que é na fachada da minha casa, não sei se tu ouviu falar. Eu ouvi falar, sim. Mas conta para os espectadores não ouviram. É um baixo relevo, assim, que tem em toda a fachada da casa, que a gente, eu e ela trabalhamos, assim, com... Ela também. É. E até a minha filha... E quem é que dava as ordens? Hein? Quem é que dava as ordens? Bom, nós, eu, né? Ah. Agora, porque... Ela seguiu o projeto teu. É, mas ela me ajudou, assim, de lado a lado, né? Agora, e a minha filha, minha filha mais velha, diz assim, eu vou ter que documentar para mostrar que velhinho também sobe a andar em mim. Pois é, e falando em equipe, os espectadores não sabem, eu quero que tu contes como é que tu moras em equipe. Porque tu moras... Eu moro em equipe também. Bom, lá, eu digo assim, costumo dizer que eu já fiz a minha reforma agrária lá. Isso. Particular, né? Eu tenho duas... Dois terrenos de... De mansão, né? Que é bem grande. E os filhos foram... Foram chegando, assim, foram casando. E, em vez de morar em apartamento, resolveram construir as suas casas. E eles resolveram? Ou tu e a Ilema resolveram? Não, porque todos os meus amigos dizem assim, tu nunca vai conseguir trazer os teus filhos para cá. E foi justamente ao contrário. Quer dizer, eles mesmos foram se aproximando. Por necessidade econômica, não tem nada de excepcional, né? Mas cada um foi construindo a sua casa, como eu tenho filho arquiteto também, né? Ele foi dando... E eles são... Os meus filhos são muito unidos entre eles. Uns faziam um projeto para outros e foram se acomodando nesse terreno. E foram... E a Ilema também... A Ilema o que fez foi dividir na régua, assim, um pedaço de terra igualzinho. Para cada um, né? E o que tem em comum? Área de lazer, certamente. Tem uma área que é piscina, tem uma piscina grande, que é o nosso clube. Tu tens um filho que pinta também, né? Tenho, o Lourenço. Tu te metes muito? Não. Não, porque ele tem o jeitão dele, tem os alunos dele. Ele tem uma escola, né? E tem muitos alunos, né? E tem a maneira dele de ensinar. E não é que seja meu filho, mas dizem que é muito bom professor. E pintor é bom pintor? É bom pintor. Como é que tu eras como crítico, hein? Eu sou meio ranzinza, né? Meio, meio... Eu exijo muito, né? Porque acho que a formação que eu devia dar, eu não me arrependo. Eu dei uma formação muito boa para eles. Toda a formação que eu tive, passei para eles. E quem é que faz a avaliação do teu trabalho? Tu mesmo? Todos eles. E aí? A família toda. E aí? Tu já mudaste alguma coisa em função deles? Não. Não. Não porque... Quer dizer, todos eles têm um senso crítico muito urbano, assim, quer dizer. Eles são... Todos eles têm um pé... Os pés na terra, né? E os teus pés estão aonde? Na terra. Mas tem um pé teu aqui e outro pé lá, não tem? Tenho um morro de saudade disso aqui. Do que que tu tem saudade, especificamente? Eu tenho saudade de tudo. De tudo. Quer dizer, do clima, de... Eu não gosto do frio. Detesto frio. Mas gosto do frio. É uma coisa assim... Mas gosto do sul aqui. Por exemplo, Porto Alegre, eu amo Porto Alegre. Quer dizer, mas Porto Alegre é... Eu já fiz de Porto Alegre a minha cidade, né? E... Gosto, gosto do jeitão de Porto Alegre, né? O que que tu levaste pra Brasília dos hábitos gaúchos? Levas de chimarrão? Eu tenho... Vocês vão ver na minha casa lá, por exemplo, eu tenho uma churrasqueira enorme. Faço churrasco lá também. Eu já não faço mais churrasco, né? Mas o... Tenho... A delegaste? Hein? Delegaste? Não, eu... A atividade pra outra pessoa? Não, é que me cansava muito também, né? Por exemplo, fazer um churrasco pra... Porque na minha casa... Na minha casa é muita gente, né? Quer dizer, na minha casa, fim de semana parece que tem festa, né? Quer dizer, chega os seis filhos mais os treze netos, mais as noras e genros. Quer dizer, é um batalhão de gente, né? E fazer churrasco pra tudo é festa, né? E hoje, por exemplo, hoje quem faz é o filho. Como é que vocês se frequentam? Não, 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 filho. Nós temos uma coisa mais prática. Tem um senhor lá... Um churrasqueiro. É. Especializado que faz. Trabalha em equipe, ele fica sentado de novo. Não, mas ele é muito bom. E vocês se visitam? Ou você se encontra o sonário de lazer? Aliás, nós nos visitamos, mas... Você é do lado? É, é tudo do lado, né? Agora eu vou falar um pouquinho em pintura. Me conta como é que é o processo criativo em ti. Como é que surge um quadro, a ideia de um quadro, o tema do quadro? Bom, eu, por exemplo, hoje, agora mesmo, eu estou trabalhando, voltando numa fase com tema de circo. Circo. Coisas que tinha no teatro da equipe. É um tema de circo que eu voltei a fazer os mesmos círculos. São quadros grandes, são quadros imensos, né? E eu estou gostando muito porque é uma outra ótica, né? E naquele tempo eu fazia, no teatro da equipe, fazia esgrafito, que era monocromo, né? E agora eu estou fazendo pintura, né? Tu tem esse problema de tinta que o Iberê sempre tinha e sempre reclamava? Não, não tenho. Não está muito cara a tinta mais? Cara sempre foi, né? Sempre foi. Mas eu consigo tinta e uma das coisas que eu acho que, não é que eu queira pichar o Iberê, né? Mas eu tenho, além das minhas tintas estrangeiras, que eu compro e consigo, sem dificuldade, porque... E eu tenho uma técnica, eu, o Danube, o Glauco, nós todos desenvolvemos um aprendizado, compreendendo, que a gente faz a própria tinta. Nada como começar a pintar em Bajé. Pois é, é a força, é essa coisa que eu digo, a ausência total de uma coisa, de uma tecnologia, que a gente sai desesperado para cavar as coisas. É aquela tinta com gema de ovo. Nós aprendemos todas as técnicas possíveis, inclusive, essa pintura, quer dizer, com gema de ovo. E nessa taba que tu tens, tu tens uma das casas do teu ateliê, ou teu ateliê é onde? Na minha casa mesmo. Na minha casa, porque eu não sei trabalhar fora de casa. Não sei o que tem, nunca aprendi. E eu gosto de trabalhar. O meu ateliê é bastante confortável. E quem que tem direito e licença para entrar no ateliê?